Gostosa, irresistível. Mas olha só, aqui é vai que cola. Não é malhação não, tá? Verdinando, nossa, eu fiquei tão animada com essas palavras que eu vou até te dar uma ótima notícia. Fala, adoro. Sei não, se você deve se sentar, hein? Vamos ter melhor. Isso, vamos ter o remake da novela Laços de Família. Oh, gente, my God. Dona Jo, então eu vou realizar meu sonho. Eu vou ser a próxima Helena. Peraí, Pedro. Como assim você vai ser a próxima Helena? Dona Jo, eu vou te contar um segredo. Quando eu era criança, eu fiz o teste para interpretar a menina Salete e mulheres apaixonadas. Mas a Bruna Marquezine roubou o meu papel. Peraí, você tá querendo me dizer que você concorreu junto com a Bruna Marquezine para essa personagem? Mas ela roubou a vida que eu poderia ter, Dona Jo. E hoje eu podia ser a melhor amiga da Manu Gavassa. Senador, você tá muito feliz desse bicho amar, tá? Só tô te dando um toque. Agora que eu tô curiosa para saber como é que você vai conseguir essa personagem, eu tô. O Leblon é o quintal da Rede Globo. Eu tenho certeza que quando eu ficar cara a cara com esse autor, ele vai entrar no ovo, vai sair e vai ficar chocada. E vai me eleger a próxima Helena. Jéssica, tá sabendo da novidade? Desculpa, mãe. Rapidinho que eu tô ocupada aqui no Insta. Ela não tá afim de saber que vamos ter o remake da novela Laços de Família. Oi? Prazer. Helena. Ele acha que vai ser a próxima Helena. Gente, além de tosco, tá viajando, né? Deixa eu falar um negócio pra vocês, gente, olha só. Eu, eu sou do meu artístico, tá? Eu sei tudo do backstage. Eu já saberia se tivesse rolando esse remake. Mas tá aqui, ó. Nesta revista que seu Bebeto emprestou. É, é... Com licença, eu ouvi a senhora falando em emprestar aí. Sim. Pode me emprestar um martelo que o meu sumiu, eu tô precisando muito? É, você veio no lugar certo, né? Porque eu sou a própria rainha da sucata, né? Porém, seu Bebeto, outro dia eu fui procurar o meu martelo e eu não achei. Eu não emprestei pro senhor, não, e o senhor não me devolveu? Hã? Não. Então, sinto muito, não teremos martelo. Com licença, tá, gente? Ai, é muito beleza. Gente, eu faria qualquer coisa pra conseguir fazer esse teste. Ué, pra fazer um teste pra novela é só interfonar. Ué, como assim? O autor mora aqui no prédio e você nem me contou? Ele não mora aqui. Tá de deboche com a minha cara? Não, é porque justamente hoje que se mudou pra cá, um cara que trabalha na Rede Globo, ele mexe com essas coisas de novela. Como é que é o nome do cara que escolhe os atores pra trabalhar na novela? Produtor de elenco? Isso, inclusive, eu já até carreguei um monte de caixa escrito Rede Globo. Mas isso é totalmente demais, Bebeto. Você tem que fazer uma ponte entre a gente. Faz uma ponte entre a gente, eu também quero. Como assim, garota? Ué, qual o problema? Gente, você não tem noção. Então, várias pessoas me acham a cara daquela atriz, a Carolina Dickmann. Bebeu, Heleninha? Você não tem noção, gente. Na minha escola, as pessoas me chamavam direto de Camila, por causa da personagem que ela fazia em Laços de Família. E nessa época, por coincidência, eu também tinha raspado a cabeça. Mas o que aconteceu com você? É, piolho. Eu não sabia que era possível um piolho em cima de outro piolho, engraçado. Foi um período muito difícil da minha vida, cara. Eu não sei nem o que eu tô falando aqui, eu gostaria até de deixar esse assunto, essa página da vida, só em família mesmo, sabe? Tadinha, não saiu uma lágrima. Bebeto, olha só, você sabe que eu te considero uma pessoa da família, né? Um cara muito amigo mesmo. Me apresenta esse produtor de elenco. Você nunca falou comigo. Não, mas aí não é problema meu. Não é culpa minha, tá? É culpa dos redatores que nunca botaram a gente na mesma trama. Inclusive, eu gostaria de reivindicar isso, hein? Multishow. Põe mais cena pra gente. Será que estão boicotando? É, gente, eu nunca dei nenhum ponto final, peraí. E tem que ser o finalizado que me apresenta, né? É, me apresenta o produtor de elenco. Olha só, então você vai me apresentar para o produtor de elenco? Não, tem que apresentar pra mim. Eu sou o único artista aqui dessa casa. É, vocês que lutem suas perigosas peruas. O que é isso? Sérgio, eu tenho uma proposta. Eu acho que a gente tem que fazer, assim, uma trégua entre a gente. Renascer a nossa amizade, cara. Eu não sou igual a esses Instagrammers, que vocês ficam postando fotinho com uma mãe só pra ganhar like, tá? Minha vida é real e de verdade. Meu amor, você sabe falar uma coisa? Foto com mãe não dá like. É mico, certo. No dia das mães, é like certo, garota. Só perde pra nude. Pior que é aqui, ó. As blogueiras estão todas postando foto do dia delas com as mães. Por isso que eu achei estranho. Realmente você não postou nada com a dona Jo, que é uma pessoa maravilhosa. Ai, cara, você tem razão, sabia? Então você vai jantar com a sua mãe? Não, vou postar uma foto. O que foi? Eu não tenho foto com a minha mãe. Calma, 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 calma. Jessi, vai no quarto da sua mãe agora. Claro. Tá, faz uma selfie com ela, assim, bem amorosa. Demonstra todo o seu amor de filha. E não esquece o presente, que é super importante, e posta. Eu não tenho grana pra levar presente. Eu fui inventar de cortar meu cabelo no salão aqui no Leblon. O tal de Tiago Parente, que corta o cabelo nas estrelas. Fiquei sem um real. Ei, mas valeu super a pena. Tá tão linda. Obrigada. Mas, ai, já sei. Vou fazer um leilão. Leilão? Do quê? Eu vou leiloar a minha imagem, né? Que é a coisa mais valiosa que eu tenho. Ai. Gente, tudo bom? Olha só, queria falar com os empreendedores aqui. Se você quiser patrocinar um presente do Dia das Mães, pra mim, Jesscat, uma nativa leblonense, manda pra mim aqui. Eu vou botar o meu endereço. Vocês mandem presentes, mandem recebidos. E caso não tenham produtos, podem mandar dólar. Obrigada. Arrasou, 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 cara. E aí? E aí? Tem ninguém ainda. Ô, 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 Jess, você tem quantos seguidores assim na... Isso é uma pergunta muito íntima, tá? Mas se você entrar no meu perfil, você vai saber quantos. Gente, aqui apareceu, obrigada. É mesmo? Quem é? E quem é esse? Não sei, algum mega empresário maravilhoso. Esse que joga o polo, a cavalo, esses homens. Feliz Dia das Mães, pra todas as mães de bicha. Pra mãe das héteras, eu desejo força. Eu sei que é difícil, mas é preciso amar os filhos como eles são. Eu não acredito que foi você, Ferdinando. Esse é o dia de sorte, Jéssica. Eu tô toda trabalhada no sentimento maternal. É dia das mães. Tô com o meu leite até empedrando. Não, 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 pera, pera, pera. O empresário com grande visão de negócios é ele? Visão HD. Homossexual digital. Então quer dizer que a bicha comeu, tá... Faturando. Versace psicografou uma carta me elogiando, tá? E eu fui uma das primeiras, ó, a ganhar uma nota de 200 reais. Ai, meu amor, essa nota aí só não é mais falsa que você, Ferdinand. Não, essa é a cédula comemorativa. Cédula de 200 aquéis, tá? É, com o meu ancestral estampado aqui, ó. O viado afeminado real. Meu amor, eu duvido que na sua loja tosca tenha algum presente decente pra minha mãe. Ih, amor, vou lançar uma coleção que vai abalar as estruturas do Leblon. Daqui a pouco você vai querer colar comigo, tá? Sério? Coleção nova? Peraí, gente. Me conta. Quero saber. Escrota. Eu tô pensando ainda no nome da coleção. O que vocês acham, assim, de Mama Poc? Ou então, a Mama comeu. Ah, melhor ainda. Tem uma que é ótima. Vocês vão gostar. Minha mãe é uma Poc. Não, não, não. Vem cá, desculpa. Desculpa a ignorância. Mas o que é Poc? Poc sou eu. Você olha pra mim, você vê uma bicha Poc. E aí, gostaram do nome? Eu gostei. Não era melhor uma coisa mais assim na linha da família tradicional brasileira? Ah, o que? Poc Minion? Parou, gente. O que não pode faltar na família tradicional brasileira é uma mãe e uma bicha Poc. Então eu vou intermediar um negócio. Você é o agente, tá? Jéssica, você agora é garota propaganda da Bicha Comeu. Tu, traz uns regalos pra Dona Jo, uns presentinhos, permuta, ok? Eu vou cobrar só 20% pra poder doar pra caridade. Ai, você tá louco, né? É que eu vou posar pra uma marca caída delas. E quem disse que a Bicha Comeu te quer como formiga propaganda? Eu, hein? Agora, se você quiser, tá? Eu? É, aí tá convidado pra fazer umas fotos pro Instagram da loja. Eu agradeço. Não, irmão, aí eu, eu, essa eu passo. Gente, esquece, tá? Eu queria fazer umas fotos pra ganhar uns likes, mas eu vou fazer esse sacrifício e a minha mãe vai ficar sem presente. Que filha desnaturada. Essa é a nova linha Mama Poc da Bicha Comeu. Pra sua mãe que, como a minha, fazia vista grossa quando você vestia as roupas dela e imitava a Gretchen no espelho. Um beijo pra todas as mães de bicha desse Brasil. Ferdinando. 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 Por quê? Por ter dado a luz a um pincha? Manda castrar. Nada disso. Eu marquei um date no dia das mães. Olha ela. E não sabe o que vestir. Por isso que me procurou. Ferdinando, a Jéssica ficou aborrecida comigo. E eu achava que ela nem lembrava dessa data. Mas ela não lembra, dona Jo. A Jéssica só tá atrás de like. Como assim? É porque ela tá vendo todo mundo postando foto com mãe e viu que isso daí bope. Aí ela quer passar o dia com você só pra ganhar seguidores. Não tô acreditando. Gente, quase que eu desmarco com o meu novinho. Não, não desmarca, não. Vai encontrar o bope, dona Jo. Mas ó, usa preservativo, hein? Claro, né? Que uma Jéssica no mundo já é muito. Se vier a outra, o planeta pode não resistir. Mãe, olha só. Eu resolvi te perdoar. Ah, é, filha? É, não é lindo? Mesmo você tendo vacilado, mesmo você tendo sido, sabe, essa sacana comigo, eu pensei, não, cara, hoje é dia das mães. Passa por cima, Jéssica, e vou te perdoar. Olha que emocionante. Vamos até tirar uma selfie. E olha a falsidade vindo. Gente. Desviamos. As gêmeas da anotação, do dado sincronizado. Agora olha aqui. Conto eu ou conta você, dona Jo? Contar o quê, gente? Eu já sei de tudo. É muito cinismo, né? Cinismo, sim. Ferdinando é cínico da cabeça, da peruca aos pés. Deixa eu só olhar aqui no GPS a melhor rota. Rota pra quê, Ferdinando? Pra desviar da sua radiação, babaca. Ela tá falando do seu cinismo. Meu? Eu já sei de tudo, tá? Esse seu interessezinho pelo dia das mães. Nada a ver. Você só queria mesmo? É saber de like. E quer saber? Ih, se segura, Jéssica. A verdade pode doer. Eu vou encontrar o meu novinho, sim. Ai, mãe. Mães não encontram novinhos. E quer saber mais? Não, não quero. Quer saber, sim. Manda ver, dona Jo. Ele é mais novo que você. Cara, isso é muito over pra mim. E digo mais. Hoje, eu vou... Transar! Ai, dona Jo, usa preservativo, tá? E não esquece de comer banana, tá? Que é bom pro potássio. Não dá cãibra na hora do ferro. Tá, Ferdinando. Corda pra vida, Jéssica. 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 Gente, tá toda travada. Jéssica, pelo amor de Deus. Jéssica. Um trabalho de corpo. É um trabalho de corpo, assim. Eu nunca vi com esse Paulo no show. E agora? Agora eu não consigo nem olhar pra uma e nem olhar pra outra. Se eu olho pra Tete, eu lembro da mamãe. Se eu olho pra mamãe, eu lembro da Tete. Acho que eu tô estressado. Preciso relaxar. Acho que eu vou aproveitar que eu acho que não vai passar ninguém por aqui. Eu vou tirar um cochilo. Ai. 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 Bebeto, bebetinho, meu filho. Bebeto, levanta aí, mamãe. Mamãe? Isso é um sonho. Não, meu filho. Você já viu a assombração falar? A senhora veio me visitar, mamãe? Não, meu filho. Mamãe veio te dar um conselho. Mamãe veio falar pra você. Não deixa a Terezinha escapar. Mas, mamãe, a senhora é igual a ela. Não, eu sou muito melhor que ela. Mais bonita, mais vistosa. Morri, mas tô linda. Então, quer dizer que a senhora aprova? Aprova. Mamãe aprova. Mamãe aprova. Casa logo com essa mulher, tá? Pedir outro favorzinho. Para de ficar me chamando. Eu lá em cima, eu tô ocupada. Você fica chamando o meu anjo da guarda de dois, dois minutos. Ai, meu Deus. Bom dia. Bom dia pras gostosas. Bom dia pras maravilhosas. Bom dia. Bom dia, Rasputia. Não, falei bom dia pras bonitas. Não foi pra tu. No caso, é pra mim. Eu não minto. Ai, Ferdina, deixa isso pra lá. Eu tô numa alegria que eu vou passar esse final de semana inteiro catrancando. Já tô sabendo da sua viagem pra Iguaba. Ai, Tereza, sou tão feliz por você. Você esperou tanto por esse momento. Bebeto tá lá todo preocupado se vai chover. Eu tô nem pra chuva. Ué, por quê? Não é casa de praia? Ferdinando, eu lá quero saber da casa de praia. Eu quero saber ficar lá dentro. Chocada lá dentro. Me pegando, me roçando com ele lá dentro. Adorei, te entendo, amiga. Eu beijei tanto ontem que eu tô até com a língua dormente. Preciso repôsar energia, sabe? Tem que comer alguma coisa. Ué, mas quem falou? Tem que beijar, tira energia. Catrancar, beijar pra mim, me dá mais energia. Tereza, vem cá. Cadê aquele café da manhã maravilhoso que a dona Ju sempre preparava? Cadê ela, afinal? Ih, com o Mato saiu, com o Mato viajou. Pra cá de Cráudio. Ah, que colega do cursinho, que coleguinha do cursinho? Cráudio, aquele rapaz. Foi pra casa dele. Diz ela que tá lá estudando, mas eu acho que ela tá o quê? Tá catrancando. Sei. E outra coisa, ela não tem que fazer café pra ninguém, né? Vocês são abusadas. Oi, seguimores. Olha só, queria dividir com vocês que hoje é um dia muito especial pra mim e queria pedir a ajuda de vocês pra subir a hashtag Gratiluz e hashtag Vem Coisa Boa por aí. Ah, falando em abusada, chegou a abusada mirim. O que é isso? Tá passando mal? Vai vomitar? Tá mareada? O quê? Você olhou muito no espelho hoje? Ih, deixa eu só olhar aqui no GPS, é a melhor rota? Melhor rota pra quê? Pra desviar da sua radiação, Chernobyl. Gente, não tem nada pra comer de café da manhã? Não tem. Ué, gente, vocês não fazem cocô sozinho? Não fazem xixi sozinho? Não tomam bãs sozinhos? Então faz o café sozinho, gente. Eu, hein? Tá sem comida na dispensa. Posso fazer nada, tá? Com o real no meio eu compro serpãs. Com o real aqui eu não compro n'água. Nem eu compro d'água. Eu compro pra comprar um pouco eu tenho que ter 10 reais. A gente faz compra um haver no mês. E a daqui já foi feita. Então perderam. Gente, só vai fazer compromisso que vem a gente vai morrer de fome. Então toma vergonha na cara, eu compro. Mudei de ideia. Comi muito pão essa noite já, tá? Vou lá pra minha suíte de marcha descansar a beleza. Olha, hoje eu também vou descansar a minha beleza porque é um dia muito especial. Especial por causa de quê? Medalho Catranco, né? Eu vou fazer um teste nos estúdios Globo. Tu? Aham. Teste? Aham. Eita! Na Globo, você? Aham. Fazer teste. Você é veterana Globo. E nem é pro The Voice Kids, tá? É pra novela das nove, fazer pá romântico com o Kauan Hamilton. Sim. Ah, e me responde uma coisa. Você vai fazer pá romântico com o Kauan Hamilton? Não é possível. Isso é igual com a novela com o Kauan Hamilton. Isso é um bichadíssimo. Ai, Tete. Olha só, eu vou fazer um teste, na verdade, assim, pro elenco de apoio, uma ponta, né? Só que eu vou fazer pá romântico com o Kauan na vida. É por isso que eu tô estudando. Ah, tá. Então, assim, tu tá estudando o texto do teatro? Não, não. O texto eu deixei pra decorar no ar, entendeu? Eu tô estudando mesmo, assim, sobre a vida do Kauan. Eu não tô entendendo. Não, então, por exemplo, é... Cor preferida do Kauan, azul. Signo, touro com ascendente em peixes, lua e leão. O que significa Kauan Hamilton em Tupi-Guarani? Gavião Raymond. Ele ama, é natureza. Detesta, é hipocrisia. Entendeu? Ah, tá, entendi. Eu quero saber de moods. Tem moods? É peladão. O que é isso, Tete? Só pensa em sacanagem. Eu tô estudando pra propor, assim, uma sedução, um romance, um relacionamento, quem sabe um casamento. Quem tem seu trevo de quatro folhas não me esconda. Porque a luz tá em leão, o sol tá em peixes e a sorte está comigo. Gente, se a sorte tá com você, então, coitada, ela tá com um putasar, né? Para! Eu não quero essa energia pesada. Sai pra lá, para de show. Vem cá, tá sabendo do babado? Que babado? Kim Kardashian vai vir pra Bienal. Você acredita? Ela vai fazer uma palestra também, tá sorteando dois convites, vips, tá? Pra assistir. E eu me inscrevi, óbvio, que eu tô virada pra lua. Gente, o que que essa garota Kim Kardashian tá fazendo perdida aqui no Rio Centro, na Bienal? Você não tá sabendo? Tá lançando o livro dela. Primeiro ela lançou o livro de nudes. E agora ela tá lançando o livro escrito mesmo, de texto. Tá fazendo uma Paris Hilton? Ninguém lê hoje em dia, gente. Em que mundo você vive, Jéssica? Tá todo mundo lançando seus livros. Poxa, Felipe Neto lançou, Kéfera lançou, Larissa Manoela e, nossa, a deusa maior de todas, Kim Kardashian. Então, será que é? É isso que tá faltando pra eu ficar famosa? Igual essa gente toda, Ferdinando, é isso. O quê? Lançar um livro de nudes? Não, lançar uma autobiografia. Não, amor. Primeiro que auto e você não combinam, né? E outra coisa eu não sabia, que você era alfabetizada, que louco, né? Cara, minha mãe, ela é autora, tá? Ah, tá, então tá. Deixa eu só te contar uma coisa. Conta. Minha mãe é autora, eu fui ligada nessas paradas de livro. Minha mãe é autora, meu amor. Se você quer saber, eu sempre fui ligada nessas paradas aí de livro. Ah, tá, tá bom. Então, vai lá. Sente as três últimas coisas que você leu. Aqui, ó. Tô até pronta pra te ouvir, ó. É muito simples. Eu li ontem mesmo. Eu li caras, capricho e tititi. Não, amor. Revista de fofoca não vale. Tá, então você. Vamos lá, você. Quais foram as últimas coisas que você leu? Eu tô aqui. Você não tá aqui pra saber. Vai. Bula de remédio. E o perfil no aplicativo de pegação. Eu adoro ler, sabe? Perfil, desbota. Eu adoro. Mentira. Eu vou direto na foto. Nem leio. Ai, Ferdinando, você me dá licença, tá? Eu não tenho como ficar discutindo com alguém que não tem um intelecto no mesmo nível que o meu, tá? Jéssica, sai. Com licença. Tadinha. Ih, iludida. Tadinha. Tadinha. Eu tô sentindo que eu vou ganhar esse sorteio, sabia? Aí eu vou levar meu teste de DNA pra provar que eu também sou uma Kardashian. Ai, cadê esse site que não atualiza, gente? Meu Deus, Manu Gavassi. Você tá igualzinha a ela hoje, cara. Vem cá, sabe dizer seu cafezinho maravilhoso da Dona Jo já saiu? Audacioso você, hein? Trouxe a garrafa térmica e tudo. Tô de olho, hein? O que foi? O que foi que eu fiz? Esse dia você veio aqui buscar uma xícara de arroz que, pelas minhas contas, tá valendo já um carro zero quilômetro. Exagero, Ferdinando. É que a minha cafeteira é da Irlanda e aí quebrou ele não ter peça no Brasil, mas não se preocupe, a embaixada da Irlanda tá resolvendo isso já. Não, relaxa. Vou esquecer esse assunto. Até porque você é gato e eu tô precisando de uma companhia, caso eu ganhe ingresso com a palestra da Kim Kardashian. O quê? O quê? A palestra da Kim Kardashian na Bienal? Aham. Você também é fã da ex, futura primeira-dama Kim Kardashian? Well, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall, Jenner, Kris, dear Caitlin. This fucking family is holding fucking great. Fabulous, you know? Vou te falar, traduzir porque você não entendeu, né? Ah, essa família é genial, irmão. Eles fizeram uma fortuna sem nenhum esforço. Eu não sei como. Mas a senhora já não é rica? O quê que houve? Faliu? Sensativo, né? Vou te explicar de novo. Rico, Ferdinando sempre quer ficar mais rico. Tá bom? Tem muito que aprender nessa palestra. Tá bom, tá bom, tá bom. Êêêê! Mas, vamo lá. Topou, então? Isso é um sim. Vai ser meu amiguinho colorido. Ei. Calma, né? Eu vou te agraciar com a minha presença, irmão, mas é bem menos do que isso que eu tô vendo. Para, seu bobo. Eu sabia que esse dia ia chegar. Você acha que eu nunca reparei que você fica me comendo com os olhos? Irmão, eu vou deixar bem claro pra você. Eu vou com você na brodagem, sacou? Eu adoro uma brodagem, tá? Adoro uma camaradagem no sigilo. Inclusive, eu tenho um local. Tá, seu louco? Louco, seu louco. Bom dia, boa tarde, boa... Perginando, meu amor, tu ganhastes o sorteio. Lá pra palestra daqui em cadastro? Fiado! Entrei na palestra, saí da palestra, tô Kardashian. Rapaz, eu olhei agora lá no site da Bienal, que eu tava crente, crente que era eu que ia ganhar o sorteio, né? Mas quando eu ver, eu não ganhei, não. Quem ganhou foi você. Mas peraí, peraí, peraí. Certeza que é esse Ferdinando que podem ter vários Ferdinandos no mundo, né? Babaca! Para de torcer contra! Você tem uma fanpage, Teresinha, que tem mais de 100 mil seguidores. Olha, se chama Teresinha é tudo. Quer saber, Jéssica? Eu não ligo pra esse negócio de rede social. Peraí, tem mais uma aqui, uma fanpage, inclusive, em Miami. Little Terese is everything. Continuo não ligando. Isso pra mim é uma palhaçada. Dá. Eu não gosto. Eu, hein? Palhaçada, esse negócio de rede social. Pra mim é um porre. Ai, Tereza, me ajuda, por favor, cara. É só pedir pra galera compartilhar a hashtag. Quem é do Leblon não é vacilão. E se a gente tiver vários compartilhamentos, a gente vai ganhar o bairro mais bombado da cidade. Ô, Jéssica, eu não sou do Lebron. Eu sou do Meia. Que é o quê? Hashtag E. Quem é do Meia não bobeia. Peraí que eu tô do malar. Então, gente, como eu tô mostrando aqui o apartamento todo pra vocês, essa aqui é a sala da minha cobertura. Olha como é espaçosa, gente. Peraí que eu tô numa live. Eu não atrapalho vocês quando estão em live. Então, gente, todo mundo tá perguntando, todo mundo histérico, querendo saber de onde é a minha bata. Então, isso aqui é uma leblata, tá? Na minha coleção da Bicha Comeu. Todo mundo querendo, perguntando. Então, isso aqui é uma coleção 100% Zona Sul, 100% Leblon, porque eu sou lebloniana. Né? Tem gente que pensa, ah, ele nasceu no Meia. Não, gente. Vamos desmentir essas coisas. Fofoca. Eu nasci no Leblon, sou nascida e criada aqui. Tá? Ó, beijo pra vocês, que eu vou dar atenção aqui agora pra minhas compradoras, que tão ali, ó, eufóricas, querendo comprar minha coleção. Beijo. Verdinando, você não acha que tá muito cedo pra tu sair de bate-bola, não? Carnaval tá longe. Isso é o quê? Tô sambando na sua radiação, Chernobyl. Ai, Verdinando, tá muito linda essa bata, cara. Ai, obrigada, Jéssica. Maravilhosa. Tá cara da riqueza, tá cara do Leblon mesmo. Gostou. Ai, eu fico até emocionada de te conhecer uma pessoa, um estilista que nem você. Mas, Jéssica, eu te conheço muito bem. Você tá querendo alguma coisa em troca, elogiando desse jeito. Vai querer que eu poste essa hashtag, aquela coisa cafona. Cafona, a tua bata aí que parece mais uma lona de circo. Tá se achando a Narcissa, né, meu amor? Meu amor, se eu sou o circo, você é um pudo adestrado, tá? E Tereza é a mulher barbada. Sou mesmo, com muita honra. E tem muito homem aqui, ó, deslizando nessa barba. Né? Que horror! E vou dizer pra tuis, tem muito homem atrás de mim do que atrás de vocês. Fui! Tem mais o que fazer. Eu, hein? Aí! Que horror! E aí! E aí! Oi! Imaginando, olha só. Faz um vídeo comigo. Eu tô precisando muito resgatar alguns seguidores. Eu não tenho recebido nenhum recebido, cara. Ah, é? Tem recebido sim, Jéssica. Tem recebido coió da Dona Jo. Tem recebido fora de Terezinha. Mas, ok, eu te ajudo. Se você, ó, postar e enaltecer a minha bata, a leblata da Bicha Comeu, eu compartilho sua hashtag. Ai, vou postar aqui, ó. Dia de lançamento da Bicha Comeu. Diretamente da nossa cobertura no Leblon. Hashtag do lixo ao luxo. Maravilhosa a hashtag. Meier nunca mais. Hashtag socorro subúrbio. Hashtag vaza Zona Norte. Hashtag orgulho Zona Sul. Hashtag quem é do Leblon não é vacilão. Ah! Agora é só esperar, meu amor, a chuva de likes. Obrigado, Zona. Vizinhos mais lindos do Leblon. Tudo bom? Tudo bom. Será que não tem um açúcar dando sopa por aí pra emprestar, não? Você até achou. Então, ontem foi leite, hoje é açúcar. Não vai fazer compras, não? Tá pobre? Se liga, Jéssica. Fica fona. Aqui no Leblon ninguém faz compras, garota. Como assim? Você tá de sacanagem com a minha cara? Não, sério. Quando minha mãe morava comigo, as compras apareciam na geladeira. Agora elas pararam um pouco de aparecer, mas, cara, a culpa não é minha. Pode pegar o que você quiser, Thomas, fica à vontade. Mas, assim, tem uma condição especial pra que você consiga o meu patinho de mel. Pequeno receio dessa condição, mas o que você quer, Ferri? Eu queria que você me divulgasse com os seus amigos do Leblon. Posta a Leblata, por favor, que eu tô lançando. É isso, claro, lógico, com certeza. Eu vou postar, irmão, na boa, de boa. Não vai adiantar nada. Thomas não é ninguém na fila do Pão na internet. Ele tem, sei lá, 200 seguidores. Gente, mas como assim? Explica isso. Você é tão gato, tão sensual. Por que que tá tão desaplaudido? Obviamente porque eu faço um conteúdo mais específico, mais sofisticado, que nem todo mundo entende, não é? Quem que não entende foto de paisagem? É, mas o que interessa, Jéssica, eu mando por direct. Eu duvido que você esqueceu. Olha que bicha mais linda, mais cheia de graça. Sou eu, Ferdinando, que vem, que passa. No doce balanço, sereia do mar. Gente, eu tô tão pintosa, mas tão pintosa, que eu tô irradiando todas as cores do arco-íris no meu corpo. E o potinho de ouro tá escondido na onde? Olha que eu te mostro. Você quer saber mesmo? Eu não tenho pudores, não, tá? Mas aqui, gente, sério. Eu não sei como eu consegui passar tanto tempo no meia, sabia? Eu tenho a alma do Leblon. Ah, viado, para! É, ué, fala pra mim, o que você tem quanto meia? Tirando o fato que ele fica no meia, não tem problema nenhum, Tereza. Agora tu vê, moro, esse tempo todo lá. Agora sim, vamos dizer que o Leblon... Leblon é bom também, tá me entendendo? Leblon é bom, mas o meia é maravilhoso. Eu é ingrata. Ué, se você não se incomoda com aquele carro de sol, os berros gritando, 30 ovos a 10 reais, que você sabe até o complemento, como é que é o complemento, Tereza? A galinha chorou e ninguém viu. Pois é, se você não se incomoda com isso, então, ó, tá tudo certo. Sanderson, leva pra lavanderia pra mim, por favor, tá? Ué, o que é isso? Você vai me pagar algum salário pra isso? Não, eu achei que Tereza tivesse oferecendo seus serviços pra todo mundo usar, ué. Aí, Terezinha, eu tenho que trabalhar pra ele também? Agora você vê como você é abusada! Você é espaçosa! Você quer pegar o marido dos outros pra quê? Pra tu! Eu só não vou pegar essa bolsa e varar longe, porque não pode. Bota a bolsa aí, Sanderson! Vamos se retirarmos e deixa essa... Ferdinando aí! Vem! Deixa aí, folgado! Abusada! Dez, sabe? Dez, sabe? Gente tosca! Eu fui super educada! Ai, eu tô muito feliz, gente! Ai, Ferdinando! Hoje é o dia da festa! Você curtiu, né? Curtiu o Pula Pula, Curtiu o Pega Pega e, meu amor, você vai amar, que eu sei que você gosta, o bate-bola! Eu gosto, mas sabe o que eu sinto quando te vejo assim animada ou simpática? Por quê? Medo! Eu acho que sempre vem um golpe! Para, tá? E separa a sua melhor roupa, tá? Porque hoje, meu amor, a gente já vai sambar nessa cara dessa sociedade lebronense, meu lindo! Eu já separei o modelito maravilhoso da bicha que o meu, mas confesso que eu sou louca por aqueles seus vestidos, o marinho decotado! Ai, me presta, Jéssica! Mas só pra fazer cortininha, né, Ferdinando? Ferdinando, que bobeira! É hoje que a gente entra pro High Society! Eu mandei já várias DMs pra várias atrizes, apresentadoras, mandei pra Glória Maria, Mandei pra Fernanda Lima e mandei até uma DM pra Caetano! Gente, imagina, Caetano faz uma live aqui! Que hora vai que cola? Tô mal! Se ele chegar aqui na minha frente, eu canto pra ele, vamos comer Caetano! Aí eu canto! Eu canto! Não me faça passar vergonha, Ferdinando! Até porque eu tô querendo que Paula Lavigne seja minha empresária! Imagina, não precisa se preocupar, eu sou praticamente uma lebloniana! Eu ando por esse calçadão, ó, parecendo comercial de absorvente! Livre, leve e enxuta! Ai! Notícias da festa, minha mãe! Ai, adoro boas notícias! Não, não! O que que foi, Pokémon? Minha mãe disse que não deu pra comprar todas as coisas, que o limite do meu cartão explodiu! Usa o cachê que você ganhou naquela presença VIP no Aviário em Xerém! Meu amor! Dinheiro na minha mão! É vendaval! Me empresta uma grana aí, Ferdinando! Nem rola! Os 40 reais que eu tinha, eu comprei 5kg de arroz! Se você quiser, eu posso plantar e depois te dou uma muda! Fica, muda! Fica! Tive uma ideia já, pedi um negócio pra minha boca aí! Oi, mãezinha, tudo bom? Olha só, fiquei pensando aqui uma parada! E se você usar o limite do seu cartão e aí depois, quando vier a fatura, eu cubro na hora? Hum, aí a gente vai ter que servir caldo de cana, né? Tá sendo injusto com a minha mãe, Ferd! Lá na pensão, ela sempre deu jeito, tá? Ela pega o dinheiro e estica igual elástico! Ah! Ela mandou um joinha! Ai, agora vai se aprontar e é só a gente esperar pra receber os convidados mais bombados do Leval! Então eu vou começar a minha produção, hein? Vai lá! E só um aviso, corre atrás porque minha beleza vem na frente! Pode deixar!